Uma menina com jeito de mulher Ela diz tudo, ela faz tudo que ela quer Faz de tudo pra chamar minha atenção E com certeza mexe com meu coração Ela é tão bela, ela me completa Minha vida é ela, eu vivo pra ela Ela é tão bela, ela me completa Minha vida é ela, eu vivo pra ela Quando ela passa, eu fico sem graça Logo ela disfarça, ela me empirraça Quando ela passa, naquela praça Eu fico sem graça E como ela é linda A coisa mais linda de se ver Menina linda Com uma beleza interior Menina linda Você é o meu amor Menina linda Com uma beleza interior Menina linda Você é o meu amor Você é o meu amor Menina linda Menina linda Menina linda Você é o meu amor Menina linda Menina linda Menina linda Você é o meu amor Menina linda Menina linda Menina linda Menina linda Menina linda Você é o meu amor Menina linda Menina linda Menina linda